Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre a minissérie sueca Gente Ansiosa. Uma produção com seis episódios bem curtinhos e que vai te surpreender. Nela, uma dupla de policiais formada por pai e filho estão na hora e no local certo para presenciar uma assaltante fugindo de um assalto a banco. Ele consegue se esconder em um apartamento que estava aberto para visitação. Porém, existiam algumas pessoas visitando aquele apartamento. Após um exaustivo dia de sequestro, ele decide liberar todos os reféns. Só que quando finalmente os policiais conseguem entrar no apartamento, cadê o bandido? Evaporou, fugiu. Logo, os policiais decidem interrogar todas as vítimas desse sequestro. Porém, parece que a conta não fecha. Parece que todas essas pessoas estão escondendo algo. Será que o assaltante e sequestrador está entre eles? Será que eles estão colaborando com ele? Será que essas pessoas realmente estão escondendo algo? Ou estão falando a verdade? O policial mais jovem, o filho, fica obcecado por esse crime e quer porque quer encontrar o verdadeiro culpado. Bem, inicialmente, gente ansiosa começa meio morna. O primeiro episódio me deixou um pouco constrangida. Rola muitos momentos de vergonha alheia. E eu fiquei me perguntando, era pra rir? Ah, era pra rir. Ah, entendi. Olha como eu tô rindo. Nesse primeiro episódio, temos todo o desenrolar do dia do sequestro. Do episódio 2 em diante, temos as investigações desse policial determinado. Episódio a episódio, acompanhamos uma dupla de vítimas. De modo que todos os reféns serão investigados para eliminar qualquer suspeita. E é a partir daí que a série realmente começa a ficar interessante. Não se engane, esse começo espalhafatoso não dura muito. A história é cativante. Conforme os minutos evoluem, o tom cômico sai de cena e a história fica muito mais dramática. E envolvente. Gente Ansiosa é uma dramédia que faz reflexões sobre comportamento humano. Sobre o poder de exercer empatia para compreender como cada pessoa tem uma realidade única. Com sua história e suas vivências. É sobre enxergar o outro. É incrível como todos os personagens foram bem aproveitados e bem construídos. Como todos os personagens ganharam subtramas, a história foi ficando cada vez mais complexa e atrativa. Cada pessoa que estava naquele apartamento, naquele exato momento, tinha um motivo para estar lá. Seja porque queria comprar o apartamento em si ou por qualquer outra razão. E Gente Ansiosa parte desse princípio, dessa motivação para estudar todos os personagens. Episódio a episódio, a série vai evoluindo, vai melhorando. Isso porque as histórias individuais vão ficando cada vez mais intensas. E em certa altura da série, elas até mesmo se confundem. A série Gente Ansiosa não é para gente ansiosa. É preciso paciência para degustar todos os episódios, um por um. A história evolui de tal forma que fica viciante. E ao final, é impossível não chorar. Eu chorei. E não foi pouco, viu gente? Olha, o choro é garantido, bebê. Você fica se perguntando, o que eu faria no lugar desses personagens? Ela sabe levantar reflexões sem necessariamente ter um tom pesado. Logo nos primeiros episódios, eu tava crente que descobri facilmente quem era o assaltante. E eu tava até que um pouco agoniada ao longo dos episódios. Porque eu tava esperando aquela grande revelação de algo que era óbvio pra mim. Porém, eu tava errada e fui pega de surpresa. A história não é previsível como ela aparenta ser. Preciso até mesmo fazer uma reflexão sobre o título da série. Inicialmente eu pensei, nossa, nada mais com nada, gente ansiosa. O que tem a ver com a série isso? Só que depois que eu finalizei todos os episódios, foi que eu refleti um pouquinho e percebi. A série se trata exatamente disso, de pessoas ansiosas. De pessoas que estão tão, mas tão ansiosas, que têm medo de tomar alguma atitude ou fazer alguma pergunta. Por medo da resposta que terão. Os personagens são reais, é fácil se identificar com eles. Todos carregam dores e uma história. Fiquei surpresa com essa produção sueca, viu gente? Pra quem busca algo com começo, meio e fim, ela é ótima, viu? Eu não digo que é uma minissérie perfeita, sem defeitos, especialmente por conta do protagonista. Surpreendentemente, ele é o personagem menos atrativo. Mas certamente é uma minissérie muito boa, que vale a pena conferir e é acima da média. Separa um tempinho aí um dia e assista. Bem, se você já assistiu Gente Ansiosa, me conta aqui nos comentários o que você achou dela. Se caso você precisar comentar alguma coisa com spoiler, lembra de deixar um alerta, beleza? Eu te agradeço por ter assistido esse vídeo até agora. Se você ainda não é inscrito no canal, por que você ainda não é inscrito, gente? Não pare de tempo, se inscreve no canal pra acompanhar outros lançamentos que eu falo aqui semanalmente. Não esquece o like também e a gente se vê em outra oportunidade. Beijinhos e tchau, tchau! Tchau!